Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder perguntas que foram enviadas pra mim numa caixinha lá do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e já segue pra não ficar por fora de tudo que tá acontecendo. O Instagram traz a oportunidade de a gente ter uma conversa um pouco mais direta, né? A gente consegue mandar mensagem, tem um canal de transmissão onde a gente troca bastante ideia. Então se você ainda não me segue, não deixe de seguir. Agora bora logo pro vídeo. A primeira pergunta que eu vou responder é da Alice Cassiatore. Ela me perguntou, uma pergunta bem nada a ver, você prefere praia ou piscina? E assim, eu fui pra praia, eu fui pra Maragogi em 2016, foi a primeira vez que eu vi o mar. Depois de 2019 eu fui pro Balneário Camboriú, aí fui nas praias de Itajaí, que é ali do lado. E depois em 2022 eu voltei pra Balneário Camboriú, mas a gente foi numa temporada de muito frio, chuva. Passou um ciclone enquanto a gente tava lá. Tem até vlog aqui no canal, tem vários vídeos de Balneário Camboriú. Então a gente acabou que foi até a praia, mas não entrou no mar. Porque aí a gente foi só na praia de Balneário Camboriú, que não é uma praia própria pra banho. E como tava chovendo, enfim, a gente foi mais à noite, passeava na orla. Mas ainda assim, depois de toda essa enrolação que eu acabei fazendo, eu prefiro praia do que piscina. Eu amo piscina, eu amo nadar, no geral. Então tipo assim, estando com água em volta eu tô feliz. Mas eu prefiro praia não só pelo mar, mas também por toda essa energia, essa vibe que rola de estar na praia, sabe? É uma energia muito diferente pra mim e é uma energia que eu amo. Meu sonho é morar numa cidade que tem mar. Quem sabe um dia, quem sabe vocês vão ver isso mais pra frente. Próxima pergunta é da Sofia Underline MM011. Ela mandou, Yasmin, quais suas metas? E essa eu não vou responder, porque eu vou fazer um vídeo sobre as minhas metas pra 2024. Então vou deixar pro outro vídeo. A Mia Underline Vieira 08 mandou, uma dica para os iniciantes na ponta. Gente, eu recebo muito essa pergunta e a dica que eu dou é faça fortalecimento. Faça exercícios específicos de fortalecimento, mobilidade de tornozelo. E principalmente, gente, duas coisas são as principais. Que é fazer um fitting. Tipo assim, se você vai começar nessa patilha de ponta, faz um fitting. Eu sei que em muitas cidades não tem. Eu sei que, tipo assim, é um gasto a mais que vai demandar. Mas eu conheço lojas que fazem esse trabalho online. Eu, por exemplo, fiz online. Quando eu fiz, não foi parceria, não foi publi, não foi nada. Eu paguei mesmo. Fiz o fitting e pra mim foi maravilhoso. Foi um divisor de águas. Se você tá começando, recomendo que você faça um fitting. Pra você não ter que passar por esse processo de sofrimento na sapatilha de ponta. Porque o começo das pontas já é difícil, né? Já é trabalhoso. É uma coisa muito nova. Então se a ponta ainda não for a ponta certa pro seu pé, vai dificultar tanto. Vai crescer uma dificuldade extra que não tem necessidade. Então faça um fitting pra saber a ponta adequada pro seu pé. Tem muita loja que diz que faz fitting, loja física, e não faz. Eles veem lá a sapatilha que eles acham que dá certo mais ou menos, mas não é um fitting mesmo. Eu recomendo que vocês façam um fitting com pessoas que realmente fazem esse tipo de trabalho. A Laura Dumas Pontas, a Mabalé, eu sei que tem curso. Então assim, recomendo que vocês façam um fitting. E a segunda coisa, gente, é sapatilha de ponta demanda de dedicação e paciência. Tipo assim, vai precisar de um tempo pra você conseguir fazer as coisas com qualidade na sapatilha de ponta e com segurança. Então aproveita esse tempo. Durante um tempo, quando a gente inicia nas pontas, a gente tem que fazer os exercícios de ponta mais na barra e tal. Aprecie esse processo, sabe? Não tenta pular etapas e ir direto pro centro, fazer uma pirueta que não sei o que. Não, calma. Vai devagar, vai pegando, vai sentindo, vai criando a sua técnica de pontas. Porque antes de ter as pontas, a gente não tem técnica de pontas. Então desenvolva a sua técnica de pontas, da mesma forma que você desenvolveu a sua técnica normal. Então, tipo, tenha paciência de que é um processo em progressão. Ele vai acontecer devagar. Então tenha paciência, não queira do nada, já tá fazendo 30 piruetas. Acontece com algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade, enfim. Mas de maneira geral, ponta leva tempo. Então tenha paciência com o seu processo e faça um fitting. Agora, o arroba gbrl.123underline me mandou. Qual o seu colão favorito? E, gente, eu não sei, de verdade. Inclusive, tem um vídeo da minha coleção de colões aqui no YouTube, mas tá bem desatualizado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um novo. Porque, gente, eu tô com tanto colão diferente agora, que eu acho que daria umas três partes, de verdade. Então, se vocês querem vídeo mostrar da minha coleção de colões, eu mostro aqui pra vocês. Mas eu não tenho um favorito. Qual é o tipo de dança que você mais gosta? Não tem jeito, não tem escapatória. O balé clássico é o que mais faz meu coração arder, assim. É o meu estilo de dança favorito de todos os tempos. Agora, a underline, Tainá C underline, mandou. Usar sapatilha de ponta dói? Me responde, por favor. Oi, Tainá. Então, dói um pouco, mas não é pra doer muito. Se a sapatilha tá doendo muito, tem um rosto errado. Então, eu recomendo que você faça um fitting, veja se tá tudo certo mesmo. Porque, assim, ela dói um pouco por conta da pressão de estar usando a sapatilha de ponta. Você colocar todo o peso nos dedos, no tornozelo, no calcanhar, enfim. Os dedos, às vezes, ficam um pouquinho amassadinhos de ficar tanto tempo nas pontas. O tornozelo, às vezes, você sente um pouco. Às vezes, sente um pouco a sola do pé. Mas se sente o tornozelo, sente um pouco a sola do pé, recomendo fazer fortalecimento. Porque aí é falta de força mesmo. Falta de força, falta de mobilidade. Agora, os dedinhos, eles ficam um pouquinho amassadinhos na ponta. Mas não é uma dor. É quase uma pressão de tá, tipo, um pouquinho apertando, assim, sabe? É só isso. Se tá fazendo mais que isso, tá doendo tornozelo, tá doendo sola de pé, tá doendo os dedos. Se tem alguma coisa errada, a sapatilha provavelmente não tá adequada. Às vezes, tá colocando mais pressão no dedão do que nos outros dedos. Às vezes, tá apertando. Às vezes, precisa usar uma dedeira. Às vezes, precisa trocar a ponteira. Às vezes, precisa trocar o modelo da sapatilha. Então, assim, não diria que é dor. Diria que é um incômodo. O que dói é que, às vezes, dá umas bolhas. Às vezes, de atrito, sabe? No máximo. É isso que mais dói. Fora isso, não é normal doer a sapatilha de ponta, sabe? A próxima pergunta é da Emily.MarinhaX. Você começou a usar a sapatilha de ponta com quantos anos? Eu comecei a usar a sapatilha de ponta, se eu não me engano, com 10 anos de idade. A idade recomendada é com 11 anos, podendo haver exceções. E não significa que você vai fazer 11 anos e você vai começar a usar a sapatilha de ponta. Não, você tem que ter, no mínimo, 11 anos. E alguns outros aspectos, como força, mobilidade, desenvolvimento, coordenação motora, técnica. Tudo isso é levado em consideração. Mobilidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração pra falar. Beleza, está apta a iniciar o trabalho de ponta. Você está com saudades do balé? Cara, pra ser bem honesta, eu achei que eu estaria sofrendo mais. Porque, tipo assim, eu não sei onde eu vou fazer aula esse ano. Em que escola, que horário. Não sei de nada de como vai ser minha rotina de aula esse ano. Se vou fazer aula, onde, qual modalidade, não sei. Não sei de nada. E eu achei que eu ia estar surtando. E, na verdade, eu estou fazendo tanta coisa aqui pro canal, pro Instagram, pro TikTok. Que acabou que não está sobrando muito tempo pra eu pensar nisso. E, assim, eu quero fazer uma aulinha. Estou com vontade de fazer aula. Mas, como eu tenho gravado muita aula, feito muita coisa, eu acabo fazendo junto. Então, eu tenho feito aula em casa. Então, eu acho que é por isso que não está tão gritante, assim. A Bela de Oliveira 20 me perguntou. Qual o seu figurino mais caro? Ele não está aqui em casa. Senão, eu mostrando pra vocês em vídeo. Mas, o figurino mais caro que eu já tive. Foi o que eu usei quando a gente remontou uma suíte de Le Jardin. E, aí, a gente pegou. A escola fez esse figurino. Que eu vou colocar a foto aqui. Fez esse figurino. Que eu acho que foi baseado, na verdade, no figurino de Sonho de uma Noite de Verão. Midnight Summer Dream. E ele é maravilhoso. Gente, ele brilha. Ele brilha num nível absurdo. E ele foi 600 reais. Apresentação favorita. Chama de Paris. Na apresentação da Escola de Danças Karina Castro, em Piracicaba. Que eu dancei como bailarina convidada. Essa foi a minha apresentação favorita. De todas. De todas. Eu nunca me senti da forma que eu me senti naquele dia. Foi a vez que eu saí mais feliz de cena. De todas. E tem vídeo aqui no canal também. Gente, eu queria muito responder todas as perguntas da caixinha em vídeo. Mas não vai dar. Porque ainda falta. Pergunta. Dê mais. Então, eu vou finalizar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a sua pergunta não apareceu nesse vídeo, fica tranquila. Eu vou abrir mais caixinhas lá no Instagram. Pra gente fazer mais vídeos desse tipo. Trocando uma ideia, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou. Que mandou perguntas. E muito obrigada a você que ficou até o final. A gente se vê na próxima. Tchau.